Duas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas durante a operação inquietação continuada. Três adolescentes foram detidos e um casal preso no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Além de drogas, dinheiro e outros materiais foram apreendidos. A ação policial foi realizada em dois endereços, com militares empenhados ao mesmo tempo no bairro Santa Helena. A operação carrega o nome de inquietação continuada e visa combater a comercialização de drogas e prevenir os atentados de crimes contra a vida. Em uma das ocorrências, três adolescentes, dois de 16 anos e um de 15, foram apreendidos. O tenente da Polícia Militar, Rafael Lemos, relata que, segundo denúncias anônimas, os suspeitos estavam estourando fogos de artifício no meio da rua. Isso chamou a atenção da polícia. Além das caixas de foguete, na residência situada na rua Grão Mogol, que, de acordo com a PM, é ligada aos suspeitos, foi encontrada e apreendida uma grande quantidade de drogas, além de dinheiro e outros utensílios. Foi feito o cerco para abordar o suspeito. Os suspeitos evadiram, contudo, eles foram abordados na rua Monte Carmelo. Os militares retornaram ao local onde os indivíduos estavam, sendo localizado 190 pedras de substância análoga a crack, três tabletes de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 221, duas balanças de precisão. A outra abordagem simultânea da polícia na operação aconteceu na rua Monte Azul, aqui onde a nossa equipe de reportagem está, também no bairro Santa Helena. Um homem e uma mulher, ambos de 22 anos, foram presos. Com eles, a polícia encontrou pasta base de cocaína, substância semelhante à maconha e também pedras de crack. E no outro ponto, na rua Monte Azul, os militares abordaram um casal, sendo localizado sete tabletes de substância análoga a maconha, mais nove poções da mesma substância, mais 27 pedras de substância análoga a crack. O homem já tinha passagem pela justiça e eles responderão por tráfico de drogas. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico e os menores foram apreendidos por ato infracionário análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram conduzidos para a delegacia de plantão de governador Valadares. Tanto o casal quanto os menores, eles possuem passagens de registros policiais.